E aí, Nuno, acontecendo hoje a CESAP, Jogo Estadual da ZABB aqui em Curitiba, a gente tem uma participação aí de mais 17 ZABB, eu gostaria de falar assim, a gente chegou o grande dia, a gente essa data pode ficar marcada aí para a ZABB, também no estado do Paraná, Jogo Estadual, onde aquela união faz apoio, onde faz nova amizade, eu gostaria de falar desse tão importante evento da ZABB hoje. Faz, para nós é uma satisfação muito grande a ZABB, essa jornada estadual aqui em Curitiba, ela é feita com os campeões das micro regionais aqui dentro do estado, e os campeões aqui da ZABB vão disputar a ZABB, regional dos estados de Santa Cruz do Sul. Então, assim, estamos numa expectativa muito grande, porque são 17 ABB, são mais de 800 atletas, e aqui nós confraternizamos, mas temos competições bem disputadas, duras, mas o que vale é a celebração, essa união que o esporte promove, saúde, qualidade de vida, essa é a expectativa da FENAB, que é a Federação Nacional das ZABBs. E para chegar nesse grande dia, hoje, aqui a ABB Curitiba, sediando-se, portanto, também aqui no estado do Paraná, com certeza tem que dar uma parceria entre a ZABB, entre aquelas pessoas que não mediam esforço, trabalharam aí dia a dia, para chegar hoje e ser realizado com sucesso, né? Sem dúvida, isso é o esforço e a dedicação de cada dirigente, cada presidente de ZABB, cada líder de delegação, isso aí é assim, ao longo do tempo. Você vê uma festa tão bonita dessa aqui na abertura, mas nós sabemos que nas micro-regionais tem toda uma organização, a parte técnica, a inscrição de atletas, preparação de material esportivo, enfim, toda a arbitragem que passa pelo evento, os campos, os locais de competição é muito bem cuidado, você tem que pensar em tudo, né? Banheiro limpo, alimentação pessoal, uns troféus, né? Uma premiação bem bonita, de forma que você, quando chega ao final, você sente assim que os atletas ficaram felizes, os familiares, os convidados, porque são as pessoas mais importantes que tem para o brilhantismo do evento. Uma mensagem agora de agradecimento para essas pessoas aí, que trabalharam aí dia a dia nas ABB, para que chegar esse grande dia hoje aqui em Curitiba. Sim, o nosso agradecimento vai para todos os ABBs do Estado, né? Para o Conselho Estadual de ABBs, o César do Paraná, representado pelo André, em especial para a ABB Curitiba, que é sede aqui hoje, e toda a comissão organizadora. A comissão organizadora é responsável pela parte técnica, manter o local de competições organizado, água para o pessoal, arbitragem, enfim, é a que cuida da parte, vamos dizer assim, que fica por trás, que não aparece, mas sem ela a competição não acontece. Então, o nosso agradecimento, o nosso agradecimento a vocês que estão aqui cobrindo o evento, para nós, é muito importante. Eu vi que vocês estão aqui com a camisa de Guarapuava, não sei se você é de lá, mas uma saudação, né? A delegação de Guarapuava e a todos, né? A todas as ABBs, em nome de Guarapuava, eu agradeço a todos os participantes, todas as delegações. Muito obrigado, viu?